SEU CUSÃO DO CARALHO, QUE SUSTO VELHO Mais um ali com ele viu Ah eu sei Fala que eu tomo um tiro cruzado Tu consegue ver esse lugar aqui que eu piquei, tu tá vendo bem? Sim, eu tô aqui Tá, então eu vou entrar pro outro lado aqui Não, é uma porta? Não A gente tem lá em cima Nossa, olha isso Nossa Dá nem tempo, olha, esqueci da câmera Tem um... Um chaman Sei lá Nice Ele tava lá em cima miado, mano Essa escada aí talvez, soldou o sapão, sei lá Vai pra dentro do container lá Que ele vai ter que vir É Aliados neutralizados É Tive esperado dois segundos Ele não veio da escada não Ah, ele não veio pela escada É mais igual Ai que susto tu viu